Quando se fala em Nordeste, o couro é destaque como matéria-prima na elaboração de diversos produtos. O material pode ser usado na confecção de sandálias, bolsas, chapéus, além dos tradicionais trajes típicos dos vaqueiros. Está nos pés, na cabeça e no coração dos sertanejos. Todo o bom nordestino já usou algum item de couro. O elemento cultural está presente nos calçados produzidos por seu Antônio em Picos há quase 70 anos. Meu pai era sapateiro, aí ele me castigava para ficar ali trabalhando com ele e hoje eu estou agradecendo. Criei minha família com essa produção, construí minha casa graças a Deus. Eu fabrico a sandália de couro para homem masculino e feminino e criança também. Eu faço com cesta, reforma de calçado. Roupas e objetos feitos com peles de animais eram usados pelos homens e mulheres do sertão, tanto para se proteger das condições climáticas como dos espinhos da vegetação. Desde então, produtos feitos à base de couro fazem parte da nossa cultura e identidade, sendo utilizados ainda hoje na composição de roupas, acessórios e calçados como esses aqui. Compro a matéria-prima no Pernambuco, em Caruaru. A borracha, a sola, a cola, a fivela, o ribico, tudo eu compro no Caruaru. Já vem curtido. Tem até a amostra do couro aí. É diferente da cor que está no calçado. Porque aqui eu passo a tinta para ficar bonita a cor. Aqui quando ela está toda colocadinha, aí eu vou lá para a lixadeira fazer o acabamento. Esse historiador também destaca a origem do material e a contribuição para a construção da identidade nordestina. O couro ficou tão marcado na construção da nossa sociedade, que eles conseguem traduzir exatamente essa nossa identidade. Existe um historiador do século XIX chamado Capistrano de Abreu, que fala inclusive nessa construção de uma sociedade, civilização do couro, né? Tamanha a importância que o couro teve na nossa fundação, no nosso desenvolvimento. Claudilene conta que é fã dos produtos de couro e veio ao conhecido Beco da Raposa, no centro da cidade, em busca de um chapéu. É um amigo meu, que mora lá no Angico Torto, que eu tive lá um torto na casa dele, ele botou um na cabeça dele e já está muito velho, sabe? Aí eu moro aqui em Pixa, ele mandou eu procurar o preço de um e comprando, sabe? Me agradei muito. É bonito o chapéu, me agradei muito. Encontramos no local também um baluarte da produção de couro regional. Natural de Francisco Santos, seu Narciso trabalha há 50 anos com o material e produz desde objetos mais antigos, como cangalhas, que eram usadas para transportar objetos em jegues, até itens modernos, como capinhas de celulares. Antigamente o carro levava para o Pará, para o Maranhão, enquanto fazia muita cangalha, sabe? Fazia de 50, 60. Aí levava para o Pará, levava para o Maranhão. Aí agora sai de lá, não tem mais não, acabou e eu não posso fazer mais. Faz só as coisas em menor. Só as coisas em menor. Pará, levava para o Maranhão.